Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre você, sobre sua família e sobre o seu lar. Hoje nos reunimos para conversar sobre o resumo da lição da Escola Sabatina desta semana. Então, para você que não quer perder nenhum dos episódios, eu vou convidá-lo a se inscrever nas nossas redes sociais e vem, estude comigo! O verso da semana nos disse Portanto, vocês são meus amados, visto que já sabem disso. Tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Segundo a Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. O tema da lição é Encontrando Descanso nos Laços Familiares. Para muitas pessoas, o título da lição desta semana, ela pôde parecer um pouco estranho. Como você poderá encontrar descanso nos laços familiares de sua família por ser ela desfuncional? E se você tiver um pai opressor e autoritário? Talvez você tenha um pouco ou nenhum relacionamento com sua mãe. E se houver rivalidade intensa entre os irmãos? Claro, existem muitas famílias em que se manifestam estreitos laços de afeto. O lar, nesse caso, é um lugar de apoio, onde o amor pode ser expressamente aberto. Contudo, nem sempre é assim. Podemos obter encorajamento com a experiência de José, rejeitado pelos seus irmãos, que eram ciumentos, foi vendido como escravo, separado de sua família, injustamente condenado e preso. José ainda manteve a sua fé. As provações que experimentou não o tornaram amargo. Antes, levaram-no a confiar mais plenamente em Deus. Por meio das provações, o Senhor estava moldando o seu caráter e preparando-o para uma posição de honra no reino egípcio. Um dia, como conselheiro de confiança e supervisor de vastos recursos, ele se sentaria com o faraó no trono do Egito. A primeira lição é a seguinte, não é porque passamos por provações e enfrentamos dificuldades que, de alguma forma, Deus nos abandonou ou nos ama menos. O amor divino nos alcança onde estamos, não importa o que estejamos enfrentando na vida. A segunda é, os desafios com que nos deparamos frequentemente nos preparam para algo muito maior do que aquilo que podemos imaginar. Deus tem um plano para tudo o que acontece e está trabalhando para cumprir seus propósitos em nossa vida. A história de José é uma história de um jovem que foi fiel a Deus em meio a laços familiares desfuncionais. Mas o Senhor fez dele um instrumento para salvar sua família e restaurar os relacionamentos que haviam sido perdidos. O estudo revolucionário, intitulado Versos da Eminência, analisa a experiência infantil de mais de 400 indivíduos considerados eminentes. Feito por dois psicólogos, definem-se como eminente quem é superior ou alcançou a excelência em sua área, em oposição aos que têm apenas talentos naturais. Esses são cientistas, políticos, estrelas de cinema, empresários, autores, dramaturgos e heróis do esporte. A questão que os psicólogos levantaram foi a seguinte. Que experiências da primeira infância moldaram a vida futura desses indivíduos notáveis? Será que mudaram? O que descobriram os surpreendeu? Muitas dessas pessoas sofreram traumas na infância. Algumas tinham sido doentes, outras foram criadas em famílias disfuncionais. E outras ainda sofreram danos significativos na infância. Por outro lado, várias crianças que alcançaram a excelência foram criadas em famílias que lhes davam apoio e amor. A chocante constatação desses psicólogos é que nossas escolhas fundamentais e a descoberta do nosso verdadeiro propósito na vida são mais importantes do que a genética. Você presta atenção nisso? O meio em que fomos criados não pode determinar onde chegaremos e as contribuições que faremos à sociedade. Isso certamente aconteceu na história, aqui no caso de José. Ele veio de uma linhagem manchada pelo pecado de Abraão, Isaac e Jacó. Havia mentirosos e ladrões em sua árvore genealógica. Sua casa paterna estava marcada por disfunções. O favoritismo de seu pai em relação a ele irritou seus irmãos, que expressavam ciúmes, ganância e amargura. A solução deles foi livrar-se de José. Pense na jornada de José e lembre-se de sua genética e de seu ambiente familiar disfuncional. Sabe, meu amigo e minha amiga, José foi vendido como escravo quando ainda tinha 17 anos. No Egito, depois de servir fielmente a casa de Potifar, ele foi condenado e preso injustamente. Mesmo depois de interpretar com sucesso os sonhos do padeiro e do copeiro, depois de três dias, como José havia previsto, o copeiro foi libertado e reassumiu sua posição no serviço do faraó. José foi deixado a sofrer na prisão por mais de dois anos. Quando o faraó teve seus sonhos com as sete vacas gordas e as sete vacas magras, as sete espigas cheias e as sete espigas magras, o copeiro se lembrou de José. De acordo com Gênesis 41, 46, José estava então com 30 anos, passaram-se 13 anos difíceis. Durante todo esse tempo, ele permaneceu fiel a Deus. A fé inabalável, a excelente integridade e a divina sabedoria de José colocaram-no em uma posição de favor junto ao faraó e José se tornou o segundo no comando do Império Egípcio. As experiências dos últimos 13 anos prepararam José para aquele momento. 13 anos! Potifar viu que o Senhor estava com José em tudo o que ele fazia. O Senhor prosperava as mãos de José. Isso está em Gênesis 39, 3. O passado de José não determinou o seu presente. Ele foi fiel a Deus e recebeu o favor divino, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Quando a esposa de Potifar fez tentativas indesejadas em direção a José, continuamente ele fugiu. Suas palavras para ela são clássicas. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quando foi preso injustamente, sua capacidade de liderança e reputação imaculada impressionaram o carcereiro. Mais uma vez, José subiu para uma posição de liderança. Deus o favoreceu. A narrativa afirma, o Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Depois de interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, José não ficou muito ansioso com sua condição de prisioneiro. Decidiu confiar em Deus e fazer o melhor. Quando finalmente foi chamado para interpretar o sonho de faraó, não assumiu nenhum crédito para si. Ele simplesmente disse, Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Gênesis 40 e 16. Quando o faraó entendeu o sonho e seu significado, escolheu José para construir os depósitos para preservar os grãos durante os sete anos de fartura, porque o Espírito de Deus estava nele e José era ajuizado e sábio. Nem a genética, nem o meio em que foi criado determinaram o futuro de José. Mas sua escolha de confiar em Deus, sua fé, transcendeu as circunstâncias. A seguinte citação de Aristóteles fala sobre o valor das escolhas positivas, não importa qual seja a nossa situação e ambiente. Escute, excelência nunca é um acidente, é sempre o resultado da elevada aspiração, esforço sincero e execução inteligente. Representa a escolha sábia dentre muitas alternativas. Não é acaso que determina o seu destino. Sabe, o fator mais importante na fidelidade de José a Deus foi reconhecer que as circunstâncias da vida não determinavam o seu relacionamento com o Senhor. Deus cuidou dele, amou-o e fortaleceu-o em todas as ocasiões. Os momentos difíceis não eram indicações de que o Criador estava pouco interessado por ele, mas o contrário. Como afirma Ellen White, preste atenção, As provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições de bom êxito que nos apresentam. Ele que lê o coração dos homens conhece melhor do que eles mesmos o seu caráter. O fato de sermos chamados a suportar prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa preciosa que deseja desenvolver. Se nada visse em nós que pudesse glorificar seu nome, não desperdiçaria tempo a nos depurar. Não lança pedras sem valor em sua fornalha. É o minério precioso que ele depura. O ferreiro põe o ferro e o aço no fogo a fim de provar que qualidade de metais são. O Senhor permite que seus eleitos sejam postos na fornalha da aflição, para lhes provar a têmpera e ver se podem ser formados para a sua obra. Ciência do Bom Viver, página 471. Foram treze anos muito desafiadores, mas Deus estava preparando José para algo muito maior. José não tinha ideia de quais eram os planos divinos. Ele mal podia imaginar que iria de uma cisterna para a prisão e então para o palácio. Em sua sabedoria, Deus estava trabalhando para o bem de José. Por meio desse homem, o Senhor salvaria uma nação. A estada de José no Egito não apenas preservou esse país em uma época de fome, mas também salvou Israel. José nunca se esqueceu de que Deus tinha um plano eterno para a sua vida, como o profeta Isaías escreveria séculos mais tarde. Mas agora sim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão. Isaías, capítulo 43, versos 1 e 2. A promessa eterna de Deus para José e para cada um dos seus seguidores é que somos preciosos, dignos de honra e amados. Ele nunca nos deixará ou nos abandonará, seja qual for a nossa formação, o nosso ambiente, a nossa situação familiar. Ele está lá para nos encorajar e apoiar. Ele está lá para elevar nossa visão do que é para o que virá a ser por sua graça. Ele está lá para nos inspirar com seus planos maiores para a nossa vida. E eu quero aplicar isso hoje conosco, aplicar para a nossa vida. Alguns de nós, na sua classe da Escola Sabatina, viemos de lares maravilhosos e cheios de apoio. Outros vieram de lares defeituosos ou de famílias em que as condições não eram ideais. Não importa como é ou era, nossa vida familiar, cada um de nós passará, assim como José, por algumas experiências difíceis. A lição da Escola Sabatina dessa semana apresentou um pensamento central. Deus não nos abandona quando enfrentamos desafios. Se, como José, escolhermos ser fiéis ao Pai nas horas difíceis, Ele nos preparará para algo muito maior que não podemos imaginar. Primeira aplicação, leia o Salmo 139, 17 e 18. Essa passagem pode fazer diferença em nossa vida quando estivermos passando por momentos difíceis? Será que essa passagem pode? Segundo, leia Efésios 2, 19 e 20. Descreve uma família receptiva da qual fazemos parte em Cristo. Passe um momento em classe lendo esses versos e medite no que significa para você pessoalmente. reflita sobre a ideia de que, por meio de Cristo, você é membro da família de Deus. O que isso significa para você, em termos práticos, discuta aí com a sua classe. Agora, nesse final de semana, lembre-se das experiências de José. Ele foi fiel a Deus mesmo em 13 longos anos difíceis. Durante todo esse tempo, a bênção divina se manteve sobre sua vida. A fidelidade e a confiança em Deus no presente irão prepará-lo para os desafios à frente e abrirão as portas para um futuro além de sua imaginação. Isso não é maravilhoso? Sabe, o meu desejo para você é que Deus te abençoe. E que esse momento nosso de estudar a lição da Escola Sabatina, de recapitular, seja uma forma de Deus nos alcançar e nos curar das nossas enfermidades físicas e espirituais e nos trazer para mais próximo dele. Eu posso orar com você? Feche seus olhos e vamos orar. Grande Deus, nosso Pai, ajuda no Senhor a entender que o Senhor nunca nos abandona, mesmo nos momentos que nos sentimos sozinhos. O Senhor está lá. E que todo o sofrimento que vem na vida de um filho de Deus vem para nos moldar, nos preparar, nos capacitar para um plano que não podemos nem imaginar que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa-nos, Senhor. E ajuda-nos que, ao recapitular a lição da Escola Sabatina, possamos entender que a maneira com que o Senhor lidou com José é a maneira que o Senhor lida conosco até hoje. O Senhor tem um plano superior. É o que lhe imploramos. É o que lhe imploramos. Em nome de Jesus. Amém. Nosso próximo encontro é semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.